Ninguém nasce, queridinha, gay porque quer. Eu fico muito brava, eu sou a rainha dos gays. Eu quero morrer! Sabe por que que nasce gay, cês sabem? Não. Pela espiritualidade? Como? Tão legal. Tão, como, como. Nas últimas três vidas, provavelmente, vocês foram mulheres. Então vocês escolhem pra vir com o corpo de homem, mas chega aqui, ainda tem a lembrança feminina e prefere ser mulher, tipo fêmea. É só isso. E esses caras ficam metendo pau, cara. Machão de merda? Desculpa aí. Pode xingar, Marta. Eu quero que você solta toda a minha assustadora. Não, não. Não tá. Sabe? Pra que isso, gente? Pra que isso? Ninguém é porque quer. Sabe, eu sei quanta gente se mata por causa dessa porcaria. Eu quero que você olhe para a minha assustadora. Eu quero que eu olhe para a minha assustadora.